Saudações, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Hortemus. Neste primeiro vídeo da temporada, a gente vai conhecer um sistema de tratamento de águas, chamado Círculo de Bananeiras. Bora lá? Esse sistema que a gente vai conhecer hoje está sendo construído num sítio localizado em Jundiaí, interior de São Paulo. Esse lugar é chamado Sítio Serra das Paineiras. Neste sítio, são realizadas várias atividades, que vão desde a produção de alimentos biodinâmicos para um CSA que existe por aqui, até a realização de eventos e áreas de camping e trilhas na Mata Atlântica. Acontece que na nova área de camping do sítio, o Grupo Curare de Permacultura foi convidado para desenhar um sistema de tratamento de águas dos banheiros que são utilizados nessa região. E hoje, a gente vai conhecer uma parte desse sistema de tratamento, que é chamado Círculo de Bananeiras. Esse sistema, ele é bem simples, barato e fácil de construir. E ele é apropriado para um tratamento do que a gente chama de águas cinzas. Essas águas, elas apresentam baixíssimo risco de contaminação ambiental. São aquelas que saem das pias, dos chuveiros e também das máquinas de lavar roupa e louça. Diferentemente das águas escuras, que são aquelas que saem das privadas, seu tratamento é muito mais simples. Os três conceitos principais para essa técnica são os seguintes. Decomposição da matéria orgânica, infiltração da água e também transpiração. Bom, mas como que a gente constrói um Círculo de Bananeiras? O primeiro passo nada mais é do que a gente cavar um buraco que tem aproximadamente um metro de profundidade e de um a um metro e meio de diâmetro ou de largura. Caso o volume de água gerado seja maior do que esse volume que a gente tem disponível, o melhor a fazer é construir uma série de Círculos de Bananeiras em sequência e não aumentar o tamanho desse círculo. Depois de cavado, o que a gente vai fazer é preencher esse buraco com matéria orgânica de lenta decomposição, como madeira ou bambu. Sobre essa camada, a gente precisa colocar uma espessa camada de palha ou folhas secas. Isso é muito importante para que a água cinza não fique exposta, o que pode atrair animais e também causar mau cheiro. Esse ambiente que a gente cria para a água cinza chegar, ele é propício para estimular a decomposição dessa matéria orgânica e também permitir a infiltração da água no solo aos poucos. Em volta desse buraco que a gente construiu, a gente vai levantar pequenos morros que servem tanto para impedir que a água do exterior que escorre superficialmente pelo terreno entre nesse buraco, como também para servir de berço para as bananeiras que a gente vai colocar lá. É muito importante que esse morro também esteja coberto com palha para evitar que ao longo do tempo a chuva e outras fontes de água levem essa terra embora. A bananeira que a gente vai plantar nesses morros, elas funcionam como se fossem grandes bombas de água. Elas têm uma característica de crescimento rápido e altas taxas de transpiração. Então elas puxam essa água que está disponível no solo e liberam para o ambiente. Se você notar, ela tem folhas bastante largas e crescimento muito, muito rápido. Mas não são só as bananas que podem ser utilizadas no círculo de bananeiras. Outras plantas com as mesmas características também podem ser introduzidas, como unhame, taioba, boldo e até mamão. A gente gosta de utilizar a banana porque ela naturalmente já tem esse padrão de crescimento circular ou em espiral. E depois de um tempo, ela ainda produz bananas. Depois de construído, a manutenção desse sistema é muito simples. E essa é mais uma das suas vantagens. Uma opção é você fazer o manejo convencional de bananeiras, mantendo somente três pés de cada planta. Uma que a gente chama de avó, a mãe e a filha. Ou seja, depois que a bananeira maior dê o cacho, você pode cortar aquele pezinho. Para que esse sistema funcione bem, tem alguns detalhes que são importantes. O primeiro deles é instalar uma redinha na saída do cano que chega ali no nosso círculo de bananeiras. Isso é importante para evitar que algum bichinho volte pela tubulação e chegue na nossa pia ou também no nosso banho. O segundo ponto é lembrar que é importante que esse cano tenha um pequeno declive, uma pequena inclinação para que a água flua livremente e não volte para o seu ponto de partida. E também, se possível, vale muito a pena instalar uma caixa de gordura depois do cano que sai da pia da cozinha para evitar o acúmulo desses materiais no nosso círculo. Por último, é importante que a gente pense também nos materiais e nos produtos que a gente usa para tomar banho e também para lavar louça. A gente tem que dar preferência nessa situação para materiais, para produtos que têm origem natural ou que tenham elementos biodegradáveis, como sabão de coco. Com esse tipo de material, o sistema tende a ficar mais equilibrado e a gente fica mais tranquilo por não contaminar o solo. Depois de um tempo, você pode ter certeza que esse sistema nem vai parecer que é um local de tratamento de água. Para vocês terem um exemplo, dá uma olhada nesse sistema que foi implantado lá em Boa Vista do Alcará, na Associação de Produtores Orgânicos de Boa Vista. Esse local recebeu um evento em 2016 chamado IDDS Amazon, que recebeu participantes do mundo inteiro na área de design e permacultura. Esse sistema está funcionando já há cinco anos e hoje é bem difícil de falar que ele é um sistema de tratamento de água. Na verdade, hoje ele já compõe toda a passagem do ambiente. Então, está bonito demais. Existem algumas especificações técnicas que a gente não vai abordar aqui nesse vídeo, mas a gente recomenda muito que você dê uma olhada no material produzido pela Ipeza e que está disponível aqui na descrição do vídeo. Esse é um material muito completo que, além do círculo de bananeiras, fala de uma série de outras técnicas que são utilizadas no tratamento de água. Bom, pessoal, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado e que fiquem atentas para os nossos próximos vídeos que vão ser lançados no nosso canal na segunda temporada. Se você gostou bastante desse vídeo, não se esqueça de curtir e também seguir o nosso canal no YouTube, que é a nossa principal via de divulgação dos trabalhos que a gente faz. E, por último, é importante ressaltar que esse vídeo foi gravado em casa devido à situação que a gente está vivendo na pandemia de Covid-19. Então, se possível, fique em casa, se cuide e quando o estudo passar, a gente pode voltar a um formato mais interativo de produção dos nossos vídeos. É isso. A gente se vê logo. E até lá. Hortemos!